34 mil pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem penas socioeducativas fizeram nesta terça-feira o Exame Nacional para Certificação e Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Os participantes foram avaliados em várias áreas, entre História, Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. O INSEJA é feito por pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade apropriada e pretendem ter uma certificação de conclusão. Os candidatos devem ter no mínimo 15 anos completos na data de aplicação do exame.